Bom dia a todos. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff toma café da manhã com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada. Logo mais às 9h30 da manhã, os dois líderes participam da cerimônia de assinaturas de atos bilaterais. E a partir das 10h45 da manhã, a agenda ocorre no Palácio do Itamaraty e começa com a fotografia oficial dos chefes de Estado e de Governo do BRICS e de países da América do Sul. Lembrando que o BRICS é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Às 11h30 tem início a segunda reunião de trabalho da cúpula do BRICS e de países da América do Sul. E logo mais, depois da reunião às 13h30, vai ser oferecido um almoço em homenagem aos chefes de Estado e de Governo. Às 7h da noite, também no Palácio do Itamaraty, um coquetel vai homenagear os chefes de Estado e de Governo da América do Sul, da República Popular da China e do quarteto da CELAC. Lembrando que a CELAC é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto